Fala galera! Realvis na área, o vídeo de hoje vai ser reagindo a fotos antigas. Tentem não rir, vem comigo! Bom gente, essa aqui, nessa foto aqui eu estava com 6 anos de idade, eu não tenho ela impressa, foi uma colega que mandou pra mim. Na realidade eu não tinha nenhuma foto minha quando criança. Ah, essa foto é uma fofura. Estou idêntica à Rebeca. Linda, meu amor. Mesmo jeito, o corpinho, só o cabelo, meu cabelo era um pouco mais liso que o dela. Ainda hoje é. E a altura, o físico, tá do mesmo jeito. Linda, gente, linda, meu amor. E essa foto, meu Deus do céu! Olha a moda. Aqui eu tinha 14 anos de idade nessa época, quando eu colocava a xuxa no braço. Fazia da xuxa uma ponceira. Foi minha mãe que me ensinou isso. Aí um horror, gente. Horrível. Nessa outra foto, parecia até que eu estava com um contorce e colo. Deixa eu tentar imitar a pose assim. Com o pescoço torto. Parecia até que estava com um contorce e colo. Ai, não gostei não, gente. E essa outra, gente? Eu marri o cabelo com um pedaço de pano. Fiz uma trança e coloquei um pedaço de pano. No lugar da xuxa. Acho que eu não tinha xuxa na época. Eita, coloquei aqui, acho que um colete, isso aqui. Ou é blaze, não sei nem o que é que é. Essa época que eu tinha, acho que 15 anos. Não, não, 15 não. Tinha 17, isso. 17 anos. Foi no primeiro ano do ensino médio. Ai, meu Deus. Impossível. Eu não ri. Ai, nessa foto, gente. Eu estava tão magra. Aqui eu tinha 20 anos de idade. Estava tão magra. Estava com o rosto seco. Parecendo aquele rosto de facão. Não, meu Deus do céu. Ai, nessa outra, gente. Esse cabelo. Cabelo cheio. Ah, estava horrível. Não gostei não, gente. Muito obrigada de coração, gente. Pelo imenso carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cada dia mais. Já estou com mais de 800 amiguinhos. 876. Eu sou privilegiada. Por ter chegado até aqui. E isso não seria possível se não fosse o apoio de vocês. Gratidão. Do fundo do meu coração. Um beijão para cada um de vocês no coração. Um grande abraço. Da sua amiga Reaves. Tchau.